Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje galera nós vamos provar aqui dois lançamentos da Cacau Show galerinha Na verdade é dois lançamentos que seria quatro Eu não entendi o que ele falou Porque um deles é a mesma coisa que fosse a mesma coisa Isso, são dois lançamentos, um é trufa e um é sorvete Isso Se você for pensar em quantidade de produtos, são quatro produtos lançamentos hoje Isso aí, amor Entendam como vocês quiserem galera, isso aqui não vai importar muito Verdade, galera Mas nós temos um sorvetinho e três trufas lançamentos da Cacau Show Que é aquela marca preferida aqui do canal que todo mundo gosta de ver E que tem os produtos gostosos e mais Deliciosos Assim, baratos comparado com os importados, né? Sim, sem contar pela qualidade E essa linha que a gente tá provando aqui é a linha do verão Tanto as trufas quanto o sorvete Que eles lançaram especialmente pro verão A Cacau Show faz muito dessa linha assim, verão Então todo final de ano, quando vai começar o verão, ela lança alguns sabores de trufas, por exemplo E eles sempre tão inovando, né? Isso, sorvete diferente, um sabor diferente que sai de linha quando começa o inverno e no outro verão tem outro sabor Que tá na moda, né? Isso é o paraíso pra quem gosta de fazer um vídeo de coisa diferente com a gente Com certeza, galera! E o que eu acho muito interessante é que eles sempre tão inovando em sabores novos Sabores novos Diferentes! E coisas brasileiras, tipo o sabor brasileiro, por exemplo, assim na trufa aqui Como a gente já vai provar, né? O sabor de caipirinha, né? Isso, galera! E eles trouxeram aqui três variedades de caipirinha Três variedades E cada uma também com sabor, né? Uma caipirinha diferente e um sabor diferente Porque a caipirinha, pra quem não sabe, ou quem não conhece, quem não gosta também, né? Ela é feita com frutas, né? Isso! Então aqui ela é feita com frutas amarelas, essa que eu tenho em mãos E tem dois outros modelos também E na verdade, essa daí, a caipirinha, o nome dela é gin tropical Com frutas amarelas E essa daqui vermelhinha? Essa daqui, ela é a caipirosca Uma caipirosca O modelo da caipirinha é caipirosca Caipirosca E que ela é de morango, né amor? Esse não é o nosso ramo O ramo de bebidas, assim, não é o nosso ramo, né amor? Não, não é o nosso ramo zero Mas aqui dentro, será que tem alguma coisa assim? Ó, pelo que eu vi no Instagram, tipo naqueles rios lá A galera mostrando que ela, tipo assim Ela é como se fosse um licorzinho A bebida lá dentro A bebida, um licorzinho Isso! Como se fosse uma... Aqueles bombom de amarula Não, nada a ver, irmão Esses que tem, assim, um gostinho diferente Isso aí, galera Bom, vamos provar pra nós ver E tem uma outra aqui também que ela é diferentinha, né? Isso, que na verdade essa é a caipirinha tradicional Que ela é de limão siciliano Sim Então ela é caipirinha, caipirinha mesmo Normal E de limão siciliano E agora tá a estrela do vídeo que esse eu tô curioso, galera E por... E já vou... Vamos... Vamos rápido Porque senão ele vai descer É isso que eu ia dizer É isso que eu ia falar Vamos ter que fazer o sacrilégio de começar por ele Porque tá quente Tá calor O verão chegou mesmo, galera E com tudo E com tudo Esse sorvetinho é do quê? Esse sorvetinho, ele é de cookies e cream Isso, cookies e cream, galera Nada mais é do que um cookies, né? Tem uns pedacinhos esbrugalhados de cookies aqui dentro Cooks com creme Isso Simplesmente isso Não vamos dificultar Não vamos dificultar É um cookies, aquela bolachinha Cooks com creme Sim Mas esse aqui é com chocolate branco Uma casquinha Parece olaca Exatamente, galera Tá parecendo laquinha E o preço dele, ele custa R$1,90 Mas pra quem é cacau lover Ele custa R$10,90 Isso E você ganha pontos também R$10,90 de pontos E que depois quando você vai fazer uma compra lá Você sempre recebe aqueles deliciosos descontinhos Que todo mundo gosta Falou em desconto, falou com nós, né? A última vez que eu fui comprar eu ganhei R$30 A gente que prova bastante coisa É bom, né? Porque a gente tem desconto Sim Eu gosto muito quando as lojas proporcionam essas coisas de desconto pra gente Porque o cliente fica mais íntimo, né? Fica satisfeito, né amor? E volta sempre, né? Com certeza É igual aqui, galera, esse sorvetinho, por exemplo, a gente ganhou desconto E olha só essa camadinha de chocolate que tem em volta Com os pedacinhos de cookies, galera E esses pedacinhos de cookies É cookies de verdade, né amor? Cooks de verdade Enquanto o sorvete aqui a gente já não provou também de outras marcas Que a gente pega lá cookies, mas o cookies assim é forte Ai, 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 é meio assim passado, digamos Meio cuvidoso Ou tá mole Ou tá mole Ou não vem muito Bem isso Sempre tem alguma coisa pra nós, ó De ser o cacete, né? Verdade, mas geralmente as coisas da Cacau Show a gente sempre fala bem Sempre Aham Sim Porque é bom mesmo É, porque é bom mesmo, se fosse ruim nós ia falar também Com certeza Mas enfim galera, esse daqui é o sorvete de cookies e cream É uma edição meio que limitada, vamos dizer, desse verão Então talvez fique, talvez não Sim E vamos provar ele antes que ele derreta Mas hoje eu tô surpreso, sabe por quê? Por quê? Porque ele não tá derretendo tão rápido Ah, é verdade, porque nós fizemos uma técnica Eu coloquei no máximo do freezer e ponhei ele lá atrás pra ele durar o máximo A gente dá um choque de frio no sorvete antes de provar ele Pra ele já não derreter, galera Verdade, galera Então vamos provar Vem cookies até na massa Vem cookies até na massa, galera O morso deu uma mordida dela aqui, ó Olha a quantidade de cookies que vem na massa, galerinha Opa A Mel não tá hoje A Mel tá lá na vó Então ela não vai adquirir essa casquinha que caiu no chão Justo quando ela não tá, a casquinha cai Meu Deus Nossa, coitada da filha Ai meu Deus Já vou avisando O cookies é crocante É crocante E é isso que eu gosto E é bom o sorvete Já fala É bom o sorvete É delicioso Eu comprei um de cookies, galera que dá vontade de chorar Muito mesmo Rune E esse daqui tudo O que tá na massa O que tá no chocolate O chocolate é grosso É delicioso É saboroso O que dizer, né amor? Galera, esse cookies aqui faz a diferença Vou te falar que esse é o primeiro sorvete de cookies mesmo que eu gostei Eu também Vou falar o real Esse cookies que tá aqui É como se fosse um cerealzinho Uma bolinha assim de cookies, né? Exatamente Não é aquele cookies molão, né? Eu odeio um daqueles que é mole, galera Crocante Porque é tipo assim uma sacanagem com a vida da gente, né? Muito bom, meu Nossa, é muito, muito bom Delicioso, nossa Gostoso demais Muito bom A casquinha que tem em volta é melhor que o da laca Porque ela é mais gostosa Você sente mais o chocolate Você sentiu? Chocolate puro E esse crocante Como ele vem bastante cookies Ele ficou delicioso Porque geralmente os sorvetes falam que vem cookies e eles canham Eles deixam assim uma miséria de cookies, né? Aham Ou eles colocam e é murcho Ou não é de boa qualidade E aqui tem tudo Achei que ia sobrar sorvete, mas acho que nós vamos bater o sorvetinho inteiro já Mas também, né amor, delicioso Galera, olha a quantidade de cookies que tem na casquinha do sorvete e dentro também O interessante ele vir dentro, achei que ia vir só na casquinha Isso, exatamente Ele tem na massa e no chocolate Isso que tornou ele ainda mais especial e mais incrível Só o que eu tenho pra dizer assim que Olha, nós já provamos vários sorvetes e cacau show aqui Mas não tem como escolher só um Não tem Porque todos são bons Todos são gostosos, parece que eles são feitos com um produto mais gostoso, né? Um produto de melhor qualidade Por exemplo, num sorvete desse aqui que vai leite condensado É um leite condensado bom Não é que é um leite condensado michuruco assim, né? Bem isso E outra coisa que eu vou te dizer Eu gosto quando os sorvetes têm a casquinha de chocolate branco Quando é de chocolate preto, parece que ele não ressalta tanto o sabor É verdade Bem isso Por exemplo, esse sorvete se fosse a casquinha preta Ele não ia ser tão gostoso quanto a casquinha branca O Yokooks como ele é assim uma massinha de chocolate preto Ele já fica quebrando ali, branco, preto, branco E o que lhe dá essa mistura de sabor na boca, né? Nossa, demais Amor, show de bola, termina de comer esse sorvetinho Enquanto eu vou descascar aqui a nossa primeira trufinha, galera Essa daqui é a de morango Essas trufinhas aqui são aquelas menorzinhas Não são aquelas trufas grandes Tem as trufas grandes que é uns 3,50 E tem essas menor que é uns 2,50, né? É a diferença de um real aí que a gente tem na trufinha O tamanho dela já é bem reduzido, tá, galera? Não tem pra vender esses sabores de verão de caipirinha, né? Nas trufas maiores Ela só tem nessa menorzinha aqui É, tá bom Não sei porquê, não me perguntem Só tem desse tamanho, né? Cada uma dessas aqui custou 2,49 2,40, amor 2,40 Quase acertou Quase acertei, galera, mas é a mesma coisa 2,50, 2,40 Isso, e ele estava uma promoção Se comprasse 5, saia 9,90 Ou bem dizer, você ganha uma, né? Comprasse 5, saia 9, ganhava uma trufinha, né? Uma trufinha Vale a pena? Não! Com certeza Galera, show de bola Vamos provar então, amor E essa trufinha aqui já eliminou o nosso sorvete? Já eliminei O Morse aqui quando tem sorvete nesse canal É o paraíso pra ela, galera A mesma coisa quando tem hambúrguer pra mim comer aqui Que eu gosto demais Ela gosta do sorvetinho Gente, eu amo sorvete Eu sou fã de sorvete Sim O meu maior sonho na minha vida Um dia eu poder abrir meu freezer da casa Tá cheio E ter assim, ó Uma variedade delicada Várias De cada marca Cada sabor Nossa, no verãozão Vamos provar nossa trufinha de caipirinha De morango, galerinha E aí, Morse? Muito recheada Mas tem muito gosto de caipirinha Sério? Tem muito gosto de álcool Nossa, porque assim, né? Pra quem não bebe tão talagacinho Ele já era Alguns momentos depois Não, a gente que não é acostumado Amor, a gente já sente o gosto É, né? Ela tem muito recheio, galera Pode ver que ela parece que ela é meio mescladinha Assim, num chocolate preto E um chocolate vermelhinho do morango mesmo, né? Isso, que ali parece um creminho de morango, né, Morse? Vamos lá Você vai sentir o álcool na hora Né? Um gostinho de álcool assim Que pra gente que já não toma muito A gente já sente Mas é gostoso É a mesma coisa se comer chocolate de amarula Não atrapalha Não atrapalha E o sabor, assim, ele tem Mas não é Não sobressai Não, não Ele é no nível É tranquilo É bem de boa, assim É tranquilo E é saborosa Eu digo a diferença da gente, assim, já sentir, né? Exatamente Que a gente, assim, no primeiro contato Já tem 100% De certeza Já tem 100% E essa daqui é de limão siciliano, né, Morse? Limão siciliano Caipirinha normal Só com limãozinho Isso, e chocolate branco Se o chocolatinho branco O chocolatinho branco, quem sabe, vai dar uma diferença, né? Quem sabe? Vamos ver o outro Tinha um gostinho de morango, mas não era tanto Não era tanto Por causa do álcool, eu acho Exatamente Vamos provar essa, então, de limão siciliano Nossa, essa daqui é mais gostosa Mais gostosa? Só que é mais forte E até o creme dela também é branquinho, né? Muito bom O creme dela é branquinho O chocolate é branquinho Mas como é de limão Parece que você Parece que ela é mais refrescante Ah, entendi, entendi Experimenta pra você ver É bem coisa de verão mesmo, né? Coisa de verão mesmo Parece que ela refresca O limão siciliano faz ela refrescar Gostosa, né? É mais diferente que a outra de morango Hummm, e por causa do limão siciliano Ela tem um gosto especial Especialzinho Parece que ela é mais forte E já não sente tanto álcool Engraçado Porque a caipirinha Nada mais é do que Bebida alcoólica e limão E limão E essa daqui Como tem o limão Parece que quebrou um pouco do álcool E o que eu senti Que ela, por exemplo, assim O gosto do limão Igual o Mors falou Sim Ele sobressaiu do álcool É, essa daqui de frutas amarelas Eu acho que vai ser a mais diferente, Mors Essa trufinha de frutas amarelas aqui Eu acho que vai ser mais O sabor mais atípico Que a gente vai provar Moranga normal Limão anormal Sim Agora frutas amarelas é uma coisa diferente Frutas amarelas é abacaxi Sim Maracujá Manga, né? Uma combinação Uma combinação de sabores assim, né? Vamos provar Essa daqui é boa, Mors Sabe o que que eu senti Na hora que eu degustei ela Assim, na hora que ela pegou o sabor na língua? O que, Mors? Vamos ver se você vai sentir o mesmo Daí você vai me contar Antes de eu falar Antes de eu provar Maracujá Maracujá Porque maracujá eu já pensei Uma das frutas amarelas mais forte Maracujá A hora que eu senti o gosto Eu senti o gostinho do álcool Gostinho do chocolate E do maracujá Maracujá Uma manga Uma fruta amarela assim Mais marcante Boa, né? Nossa, essa daqui é a melhor de todas Essa daqui é a melhor de todas É gostosa demais Show de bola O gosto de maracujá dela Assim, é bem presente Ressalta E o álcool também Ele acaba não aparecendo tanto Já a de morango eu senti muito gosto de álcool E as outras duas não A primeira foi a mais forte assim No gosto da caipirinha mesmo Sim E as outras duas apareceu já a fruta E apareceu também o limão, né? Exatamente Ficou mais neutro Eu, na verdade, eu preferi as que não aparecem tanto gosto de álcool Apesar que ela é bem A de morango é boa Só que o limão siciliano ali trouxe um sabor especial Parece mais verão, mais refrescante E a de frutas amarelas parece que o maracujá ali traz aquela refrescância Aquela refrescância, né? Dos quatro aqui, vai escolher só um Entre sorvete e trufa Qual você gostou mais? Amores, é óbvio, né? Que eu vou escolher o sorvete, galera Porque eu amo sorvete E pra mim, assim, esse sabor aqui Pode ter qualquer chocolate Qualquer outro Eu prefiro sorvete Vai preferir E eu adorei Eu também gostei do sorvete Mas eu vou ficar com uma trufinha Porque eu sou mais chocolatífero Verdade Então eu vou ficar com essa aqui de frutas amarelas Que foi a que apareceu o maracujá Só que a de limão siciliano me fez pensar assim Sim A de morango eu já não gostei muito Mas a de limão siciliano Mexeu com você Mexeu bastante É mais refrescante Só que o sabor do maracujá ficou mais gostoso Eu também concordo com você Muito bom Mas a gente já tem uma ideia aqui pra galera Querem experimentar dois produtos E não querem comprar todas as trufas Compre a tropical Que é bem deliciosa Compre o sorvetinho E o sorvete, galera Sensacional, galera Este foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Meio dia e seis horas da tarde É vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau